Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Nossa, mano, tá ficando tarde, velho. Cê tá doido? Vou ter que encher o tado pra casa, mano. Passei ali na casa do amigo meu ali, tá ligado? Da faculdade pra mostrar pra ele o Mustangueira. Ele me conheceu, já tinha me acidentado, mano, e eu conversei, conversei com ele e acabou que eu fiquei, foi muito tempo lá, tá ligado? Já tá de noitão, mano, nossa. Eu vou conversar com a minha mãe, mano. Eu parei pra analisar uma coisa, sabe? Eu parei pra analisar e eu falei assim, mano, meu pai, mano, nem precisa desse carro, velho. Tem dinheiro pra dedéu, tá ligado? Ah, mano, eu acho que eu vou ficar com esse carro um pouquinho. Vou ficar de boa com esse carro mais um pouquinho. Vou ver se a minha mãe consegue enrolar ele um pouquinho, tá ligado? Sei lá, mano. Eu vou conversar com a minha mãe e falar, ó, mãe, fala com o meu pai pra ele deixar esse carro comigo mais um pouco. Nem que eu pague ele por poucas prestações, sabe? Sei lá, mano. Nossa, mano, meu sacanagem, velho. Eu tô sem saber o que que eu faço, velho. Queria muito ficar com esse carro e eu acho que meu pai vai dar bisu, mano. Nossa, eu acho que meu pai vai doidar comigo. Mas, mano, eu vou conversar com a minha mãe, ver o que que minha mãe acha e que dá pra fazer, tá ligado? Já tô chegando aqui já. Se Deus quiser, ela vai conseguir enrolar meu pai. Eu vou ficar com esse carro mais um pouco, tá ligado? Mas, mano, será que mudaram aqui? Ah, não, mudou, não. Nossa, quase que eu tava errando aqui o lugar, mano. Parar o carro aqui. Mano, esse carro é bonito, hein, velho. Nossa, ô, não tô nem acreditando, mano, que eu consegui ganhar quase 9 mil conto com esse carro, mano. Nossa, minha mãe bem que pode. Nossa, eu vou conversar com ela agora, tá ligado? Vou conversar com ela agora e vou ver o que que ela consegue fazer pra mim, mano. Tomara que ela consiga, velho. Meu pai nem chegou ainda, deve tá tomando uma lá no bar do Binhão. Toda vez que ele sai do pia, ainda mais quando é sexta-feira assim, mano. Toda vez que ele sai do pia, mano, ele quer ir tomar uma, tá ligado? Eu vou trocar uma ideia com ela aqui e ver o que que eu consigo fazer. Se ela falar que eu posso ir, mano, meu pai não vai endoidar não, tá ligado? Tudo depende da minha mãe, mano. Tudo depende da minha mãe. Pera aí. Nossa, mano, que doideira, velho. Troquei ideia com a minha mãe, tá ligado? Falei com ela, falei, mãe. Mano, enrola meu pai, mãe, por favor, sabe? Olha só o cara passando ali, mano, que doideira. Falei com a minha mãe, falei, mãe, enrola meu pai um pouquinho, fala com ele que eu vou pagar pequenas prestações, vou deixar aí no jeito. Falei com ela que eu tinha, o tanto que eu tinha ganhado, ela ficou felizona. Mas meu pai quer que eu volto pra casa. Mas tá, mano. Minha mãe falou que eu posso ir embora, então eu vou embora. Vou pegar o carro aqui e vou vazar. Nossa, mano, a marcha desse carro é mó esquisita, velho. Ó, eu tenho que pegar a mãe. Eu perdi, eu fiquei em segundo lá naquela outra por causa disso. Eu tava acostumado com o pauzinho velho do 240X, tá ligado? E nem tchum, mano. Ó, agora foi, foi, engatou. Quer saber de uma, mano? Eu vou passar aqui no festival, tá ligado? Ver as novinhas. Né, mano? Um stangueira, mano. Um stangue tem destaque, né, mano? Eu vou passar ali e ver as novinhas. Ver de qual é que tá lá, mano. Como é que tá e tal. Se dá pra dar um rolê. Nossa, mano, eu tô precisando de uma namorada, tá ligado? Tô precisando arrumar uma mulher, mano. Essa vida é só de correr, correr, correr. Ó os caras. Os caras tá indo lá pro festival, ó. Tá nego doido, ó. Eita. Ui, mano. Quase que eu pego o trem, meu irmão. Ô, louco. Ô, quando é que eu viro aqui, mano? Esse festival, cada hora muda um trem diferente aqui, mano. Ó os caras. Ah, aqui, ó. Aqui, achei. Beleza. Vou colar aqui, né, mano. Vendo se tem umas cocotinhas e tal. Dá um rolê, né, mano. Que, nossa senhora. Nós tá de mustangueira, tem que zoar um barraco. Ó, cadê as meninas? Ei, gente. Como é que vocês estão? E aí? Nossa, lourinha. Você é muito bonita, hein? Curti você, hein? Agora dá um rolê nos dois, você acha? Hã? Fala não? Nossa, mano. Não tá nem dando ideia, mano. Ah, você quer saber, mano? Vou sair fora, mano. Dá um rolê. Já tá amanhecendo, mano. Você tá doido. Que louco, mano. Nossa senhora. Fiquei pouquinho aqui, mano. Fiquei muito não, tá ligado? Vambora, mano. Vambora. Vou partir lá pra casa. Lá nos prédios. Sim, né, mano. Ainda bem que o galho me deu aquela moral lá. Mas tamo junto, mano. Vamos ver o que é que dá. Nossa, mano. Acabei de acordar aqui, rapaz. Nossa, cheguei muito tarde, velho. Jesus tomou conta. Mas tá bom. Ó, solzão acabou de nascer aqui. Eu tô achando que eu vou ali tomar um café. Ué. Telefone tocando na hora dessa. Nove horas da manhã. Deixa eu atender aqui pra ver. Conhecido. Alô. Alô, quem tá falando? Opa. Ué, como assim? Você quer falar com quem? Quero falar com o Maiko. Esse celular é do Maiko? É, é. Deixa eu ver o nome aqui, peraí. É Maiko. É Maiko mesmo. Maiko. É eu mesmo. Não é dívida não, né? Não, rapaz. Não é dívida não. Ó, é o seguinte, cara. É, eu peguei teu número aqui na bancada da minha oficina. O que que tá falando com você, ó? O Zé Peruca, o dono da oficina aqui. Você deixou um Nissan aqui, não é verdade? O famoso Zé Peruca. Eu já ouvi falar demais de você, rapaz. Que dita. Mas nunca conversei com você pessoalmente. É mesmo, rapaz. Que bom que você ouviu falar de mim, né? Cheguei aqui faz pouco tempo. Tô fazendo meu trabalho aqui. Então você ouviu falar de mim é porque meu trabalho tá sendo bom, não é verdade? Ó, com certeza. Nossa, todo mundo tá falando muito bem aí, mano. E meu 240 T6X, como é que tá? Eu tô doido querendo botar a mão nele já, hein? Ó, rapaz. Eu vou falar um trem pra você. Eu não tenho uma notícia muito boa pra você, não. Eita, nós. É o seguinte. É, 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 a notícia é ruim por um lado, mas é boa por outro, tá? Eu vou começar pela parte ruim. É, você deixou esse carro aqui com o Billy, né? Certo? Cara, eu tava viajando, cara, e eu cheguei de viagem agora, e eu não sabia mais ou menos como é que tava a oficina, e minha mulher falou que o Billy tinha sumido, tá? E, cara, ele passou uns 4, 5 dias, a minha mulher chegou em mim e falou assim, rapaz, eu esqueci de te contar. O Billy chegou aqui, ele sumiu, tinha pegado o carro com o cliente, e deixou aí pra um tal de Michael cuidar desse carro na sua oficina, porque o cara até xaraceu o mecânico que ia cuidar do teu carro e é xaraceu. Eu fiquei, mas como assim, pô? O Billy sumiu e deixou o carro de um cliente com outro mecânico da minha oficina? Aí, beleza, rapaz, só que você não sabe o que aconteceu. Não veio nem o Billy, nem esse outro mecânico cuidar do carro, velho. Aí o carro tava parado atrás da oficina, tomando chuva, os bichos entram dentro do carro, o rato, rasgou o banco, rapaz, virou uma zona o seu carro, velho, tá tudo bagunçado aqui. Mas, rapaz... Não, cara, é, e eu não sabia, minha mulher esqueceu de me avisar, e eu nem tive tempo de olhar atrás da oficina, cara, eu nem olhei, nem passei lá, nem imaginava que ia ter um carro aqui atrás da oficina. Eu achei teu carro agora aqui, entrei dentro da oficina, tô te ligando aqui que eu peguei teu número, aí eu tô te ligando aqui pra falar, só que é o seguinte, essa parte ruim, né? O Billy é um cara irresponsável... Mas, 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 deixa eu falar um negócio com você, mas, meu carro, velho, mas vai fazer, eu achei que tava quase pronto. Não, 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 é o seguinte, ó, o Billy é um cara irresponsável, fez isso daí com você, hora que eu encontrar ele, eu vou tirar a satisfação com ele, mas você pode ficar tranquilo, que eu vou honrar o compromisso que ele teve com você aí, tá? E pra arcar com as consequências do seu prejuízo aí, do cara, tá dentro do carro bagunçado, arrebentado tudo com os bancos, entendeu? Eu tenho feito todo esse negócio, essa bagunça dentro do carro aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma reforma completa nesse carro, tá bom? Eu vou fazer uma reforma completa e expressa, porque já faz uma semana que você não tá com o carro, eu vou ver se eu acelero aqui, tá? Daqui uns três dias, segunda-feira, você pode vir buscar esse carro aqui na oficina, beleza? O senhor pode ficar tranquilo, seu Maicon, que eu vou deixar o carro... Quantos anos você tem? Eu tô quase fazendo 19. Ah, então você é um jovem, né senhor? Chamou você de senhor. Então, rapaz, ó, chamou você de Maicon. Então, Maicon, o negócio é o seguinte, cara, ó, você pode vir aqui segunda-feira que o seu carro vai tá filezinho, eu vou dar um trato nele, você conhece a minha fome, você já ouviu falar de mim? Já, não, você tá doido. Você pode ficar sossegado que eu vou deixar o seu carro tranquilinho, eu vou levar você ainda também, eu vou te dar um ingresso pra você ir conhecer o Festival Horizon lá, entendeu? Que eu tenho uns contatos lá, eu participo lá, eu vou te dar uns ingressos aí lá também. Você participa, você é profissional lá, ô, Zé? Eu vou começar a correr profissional lá no domingo, eu tô ainda pegando o carro... Eu não tava... Minha intenção nem era pegar mais carro pra trabalhar com o Mecânico, mas como eu cheguei aqui e tinha esse nabo pra resolver do Billy, eu vou resolver pra você, vai ser meu último trabalho como Mecânico. Os outros trabalhos que eu vou fazer vai ser só pra arrumar carro de amigo, assim, etc, entendeu? Mas, rapaz... Então, eu vou fazer o seguinte, beleza então, eu fico agradecido, viu? Tchau, Zé? Mas eu vou aí sim, depois eu não vou aí pra nós trocar ideia desse negócio do festival aí, que eu curti, rapaz. Ó, ó, faz o seguinte, segunda-feira quando você vir aqui, né? Vai tomar um café, rapaz, lá no Binhão lá, vai tomar um negocinho lá, aí nós troca uma ideia, beleza? Não, demorou demais da conta, é o que eu tava precisando. Fechou então. Beleza, fechou então, é nóis. Aquele abraço, fica com Deus aí, desculpa viu o ocorrido aqui. Não, esquenta a cabeça não. Falou, um abraço, tchau. Falou. Nossa, mano, vou entrar aqui dentro aqui, porque eu vou ali tomar um café, né? Como é que ele tá falando aí, peraí. Ó, mano, mas é sacanagem, hein? Poxa vida, mano. O Billy nunca fez isso comigo, mano? Sacanagem, velho. Mas tá, né? Às vezes aconteceu alguma coisa, vai entender. Eita, mano. O óculos dela aqui tá mandando umas mensagens mó escrotas pro meu lado aqui agora. Fala, início, a Ana lá do festival falou que eu tinha que buscar um óculos novo lá depois. Eu tô ficando conhecido, né, mano, e tal. É, a vida. Opa! Ué, meu irmão. Não tá vendo isso aqui não, rapaz? O cara quase bateu em mim aqui, doido. Que viagem. Nossa senhora. Deixa eu ver como é que tá aqui. Nossa, MG, ó. O cara passando chutado. É porque aqui é o fluxo, né, mano? Eita, mano, é um corvetão, mano. Eita, mano, é um corvetão. O cara tá passando chutado. Oi, mano, você tá batendo em mim, rapaz? Não, vou atrás, mano. Vou atrás. Rapaz, vou atrás que agora eu tô é de Mustang, rapaz. Eu tô é de Mustang. Vamos ver se eu pego. Mostrar pra você, meu irmão. Você tá achando o quê, rapaz? Você tá achando é o quê? Nossa senhora, mano. Nossa, de manhã cedo, velho. Ui! Ai, nossa. Mostrar pra você, Mondragon, que agora eu tô de Mustang. Nossa senhora, o cara virou pra cima de mim ali, mano. Nossa, se eu não tivesse de cinto, eu tava na bosta. Nossa, eu acho que meu carro quebrou, mano. Nossa, que viagem, velho. Cadê, mano? Vou mostrar pra você, rapaz. Vem cá. Vem perto de mim, senhor. Nossa, mano. O cara tá acelerando muito, mano. Nossa. E a rodovia tá lotada de gente, mano. Ai. Ah. Vou pegar. Vou pegar. Vou mostrar pra você, filho. Você não é dono desse lugar aqui mais, não. Eu vou pegar. Ai. Nossa, mano. Vai, Mustang. Ó, um GTR, mano. Ó, um bonitão, mano. Que doideira. Vai, 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 vai. Aí, ele friou, mano. Nossa senhora. Ó, mano. Ele tá brincando comigo, mano. Esse corvette dele tá andando muito mais. Tô achando que eu vou ter que mexer nesse Mustang, mano. Ó, ele parou. Ai. Ele virou pra algum lugar, mano. Não, ele tá ali. Ó. Vai. Meu telefone tá tocando. Pera aí, pera aí. Alô? E aí, meu filho. Como é que você tá? Tá bom? Tô bem, graças a Deus. Gostou do presente que eu dei pra você? Pai, gostei demais, rapaz. Nossa senhora. Tô muito feliz, pai. Nó. Deus abençoe. Ó, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. A conversa vai ser curta, que eu não quero conversar muito rápida, não, com você. Que eu tô... Eu tô muito chateado com você. Eu falei pra sua mãe que eu ia te dar um carro pra você voltar pra casa. Você pegou o carro e foi embora, moleque? Você tá ficando louco? Ó, pai. Não, moço. Não. Pois... Ó, é o seguinte. Não, eu não quero saber de conversa. Não quero saber de conversa, não. O negócio é o seguinte. Se você não trazer esse carro pra mim aqui, até segunda-feira, se esse carro não tiver aqui em casa, eu vou mandar os homens aí atrás de você na sua casa, beleza? Que eu já tô sabendo aí, você tá morando num cavofo com tal de galha aí. Eu tenho meus contatos aí em Bairon B. Você acha que eu não sei, não? Tá bom, pai. Pode deixar. Eu quero esse carro aqui até segunda-feira, você tá ouvindo? Então eu vou mandar a polícia atrás de você aí. Música 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 Música